Oi, tá filmando? Olha a minha bebelista aí. A Camila do Iguateli, é esse aí? A Yane dá um sorriso, tá filmando. É, assim que é lindo. Meu filho, dá um sorriso também. Tá filmando. Olha. Eu gosto da facinha. Ah, assim que é linda. As duas lindas do tio. Olha, gostei. Ah, a subi é linda e a filha linda. A Yane e a Suyane. Suyane e a Yane. E a tia no comando.